Música Aí vem ele Outrizou o Fertinho Vai na cabeça É o Vilani que fez a pista aqui Vem ele Vem ele trabalha com o Flamengo Vem no jogo de guerra aqui É o Vilani Vem com tudo agora Fertinho pra fazer palestra Rolando dinheiro Porque vem na pista nesse momento Música Aí é tudo então Acabou porque volta mais uma vez Alô e volta no Itael Para os direitos Vem da pista nesse momento Daniel, vamos lá Música 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 O que é o seu site do Brasil? Ele vai trabalhando sem o nome do Celci Tone É o seu brasileiro, vem aí Celci A ponta do protetor, passou o palco Vai contando agora, pra fazer valência Céu Na pista, parque, Zezé Rocha Que esse apresenta aí, vem nele Daí, vai, e Stilve agora Vem aí Vem aí, contando o futuro encontrado Nacional de vaquejada, 4 de milha São Vem no Santos Milão, premiação 3 ao Pobol, deu 0 quilômetros Premiação em Tóquia, aí vem Thiago Jardim, vai ter valência Segura, garoto Zé Rocha Vem aí, Carvinho Santos Vem aí, Carvinho Santos Já o tesouro É mais importante no canto que vem na pista, nesse momento Carvinho vem, passou o palco Carvinho Santos, salta a palco e esse no braço Segura, garoto Meron Meron Deputados da Valdão, é que eu Vem na pista, nesse momento Vem com o Flamengo, agora Segura, garoto A conta do protetor, passou o palco, é sensacional Não precisa fazer culpa, assim não Pra fazer valência, segundo Furo, garoto Vem embora Vem embora Vem embora Vem embora Vem embora Fazer na São Francisco Camargo Passou a Bahia Alô Marcelo Gustavo Salto Júnior Passou a volta, vem com toda Agora Só da fortesia pra fazer valer, garoto Vem embora 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 E aí vem ele, aí vem ele, ele foi campeão no topo aqui em 2018. E aí vem ele, 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 vem ele Zero. 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 Aí o Tiago do Japinho, o boi, parou, ficou pra trás, ó, boi, vamos lá, por trás do boi, deixa eu descer, vai, nego, uma vez, por trás do boi, deixa eu descer, meu bem, vai, vai, por trás do boi, deixa eu descer agora, o boi na contramão, aí descendo o Tiago do Japinho, aí descendo o Tiago do Japinho, vai pra baixo, ó, boi, meu bem, aí, ó, boi, nego, esse, ó, boi, Tiagão, vocês mesmos, aí estão sábado de dia da manhã, cantando e parabéns os amigos daqueles que estão aceitando. E eles vão... Alex Xavier, vamos lá, vamos lá, deixa eu descer, 결국وعinha que vede assim preparado, vem pra cá, o Celso Vitória, vai, 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 trago... Vamos dizer, na roxa, para cá, meu bem, Alex Xavier, vai, Alex Xavier na pista de qualifying sem representação do Rush Love Rossi, faz sábado dessa Marema, ele vai buscar do должен Tinder e o three internal, vai na porta, Alex. Alex Xavier vai nascendo. Faltador mais trago, representatório, deputado, volta ali, diem, em seguida, já vem pra cá, vem o Celso Vitória, vem o Celso Júlio. Aí desce a vinte e oito, Bartóquia, desce e troca no boi Ele passa a volta, vai pra faixa, vai pra vir, vai queimar da senhora para cima Aí desce, Bartóquia Paraboi O que vem, Vendel? O Vendel Varia já se prepara, Vendel Neto, desce o seu vitório, vai o Celso Júnior Aí é o Caixa, o Patrick, aí é Alagoas, é Alagoas, é Alagoas, é na Piraca, é o Parque de Luz Aí, seu vitório, vai pra faixa, troca na canhota, o Muita Zé, que linda, segura a céu SRA, na Jófis, a treinta e um, em seguida já vem pra cá, vem vermelho O Nego é estacionado, desce a veranda, o Muita Zé, que linda, contra a mão O Patrícia, que ele já se prepara, Vendel, Vendel que vem Aí desce a trinta e um, vai veranda, o López, desce, o Nego é a sua, pega no boi, passa a volta Aí pra faixa, troca na canhota, o Muita Zé, que linda, se escapar, vai embora O Vendel da Pê, seu pai, parou, vem pra trás, vai buscar o boi Para o Vendel, vamos lá, Carlinho, postagem, o boi, bota na posição, deixa ele descer, não vai? Para a postagem, o boi, deixa o boi descer, para o Vendel da Alphalinha, sai que dá Diga, Neto, vai por trás, o boi, deixa o boi descer, vai Vendel Vai botar no início, aqui, a Paula, o Vendel, representação do Parque Arraspilante Quero uma luz, desce, o Pés do Mundo Aí, vai 35, passa a volta, vai pra faixa, Vendel Aí, descendo, Vendel, sangue na canhota, Vendel Vamos lá, Vendel, desce o boi descer, meu filho Aí, já de a farinha, sem segredo, já se prepara, viu, Tô Neto, o que vem? Aí, é 36, já tem de a farinha, descer, Nga Neto, o Pé Calvoi, passa a volta, vai botar o Rolando Diego A bala, o que está na terceira posição, aí, do portal Vaque Jata, vai, descer, Daniel Falou, boi Aí, é Sousa, até a Samaraíba, vai descendo, Dô Neto E eu, seguida, Vendel, César Neto Aí, dessa 37, o Tô Neto, o Pé Calvoi, vai botar na brinda Ele passa a volta, vai pra faixa, entra na mão direita, o Pé Calvoi Ele vai botar na Juju, desce o Rauzinho, vai, Vendel Ele que vem lutando pela colocação do primeiro lugar no Campeonato do Portal Vaque Jata, desce o Rauzinho, pega o Rua aí Ele que vai botar na Juju, passa a volta, vai pra faixa Tranca na ponte, estamos dividindo, vai escapar, vai embora Aí, o Sousa Vitória, o 10 é 49 A dupla que vai se apresentando, vai 49, vamos lá, Sousa Vamos lá, Juju, vamos lá, por trás, o Pé Calvoi, vai Aí, o Sousa Vitória, o 10 é o nosso lado, o rei trazenta, o Pacto Divina 2 E o seguido, já fica dentro do Rauzinho, vem na Cafane Rocha E o Sousa Vitória, o Rosa do Campo, aí pra faixa, entra na canhota, o Pé Calvoi O Rauzinho, mudando na Cafane Rocha Aí, desce a 5, 3, desce o Rauzinho, vamos lá, por trás, o Pé Calvoi, deixa o Pé Calvoi Aí, desce o Rauzinho, desce o Pé Calvoi, ele que vai botar na Cafane Rocha E o Sousa Vitória, o Pé Calvoi, vem na Cafane, a Paraíba Aí, desce o Rauzinho, Rauzinho vai pra faixa, entra na mão direita, o Pé Calvoi E o Sousa Vitória, o Pé Calvoi, ele que vai E o Sousa Vitória, o Pé Calvoi, já fica dentro do vento, vamos lá, por trás, o Pé Calvoi Deixa o Pé Calvoi, vai, vai Aí, desce o Pé Calvoi, já vem representação do Sola Rancho, Campina Grande, desce a Paraíba E passa a volta para a 56, aí, debeta o seu velho, o Pé Calvoi, entrega da Canhota, segunda vez Uma vez, vamos lá, por trás, o Pé Calvoi, deixa o Pé Calvoi, deixa o Pé Calvoi E o Sousa Vitória, o Pé Calvoi, representação do Pé Calvoi, mais o Sousa Vitória E o Sousa Vitória, o Pé Calvoi, vai, desce o Rauzinho, o Pé Calvoi, passa a volta, vai pra faixa Aí, desce o Rauzinho, Brantão, desce o Rauzinho, desce o Rauzinho, o Pé Calvoi, vai, desce o Rauzinho na falta de respeito vai passar para correr vai descendo vai parte contra a mão, Gabriel Cetouto trabalhando vai de posição legal e o Timóteo vai descendo trabalha na Vagueira o PAC era JM Andemando no Mídia 72 Vem lá no Viro, vem lá no Viro, vai cadinho vence para a VAC Final da categoria profissional e estamos no parque bem mais em São Miguel do Taifun, na Paraíba Vem lá no Viro, vai trabalhando o Gabriel Cetouto trabalha no Vario, foi corrida, vai lá bora, bora, bora toma frente o boião, toma frente o boião, deixa passar Bora bora Vem lá no Viro, vai trabalhando, vai no Vario, já desce a Ducla vai aqui no Rediluz, Ducla vai trabalhando em São Miguel da Paraíba, animal do da Tentacão 76, vem aqui no Tão todo Nécio Antônio Neto chegando, vai aqui na Vario chama na canhão, ó Vamo abordar Antônio Neto já autoriza a Ducla vai trabalhar no Vario, deixa passar chega pra correr, vai descendo Antônio Neto vai trabalhando aqui, a C&C vai para a faixa, veja o Félix Sousa, equipe na Paraíba animal do Vario, determinado da Tentacão 77 2 . 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 da mão que a desce a do tapada, voce 108 aí vem o Maviel, posição legal, o Carvinho descendo, outra bala vai para, a do desigindo, vai trabalhando, vai do frente perto, CS Ranch, Pak Choboi descendo aqui do Campo e Barido, vai descendo o Carvinho, ele desce e chama na caim, o Choboi desequilíbrio cai. Alô boi. E o Maviel vai descendo, vai ir na torneira, ações, vai que ele queimando assim, a Paraíba deputado, o Bota de Tião, vai 115, vamos para Tiago do Japi, vem do Japi, vem do Japi, vem do Japi, chegando, o Maviel vai descendo, chama na caim, o Choboi desequilíbrio cai. Fala o Boi. Ações e aras integralmente, se a porta desse, é o Ceará descendo, vai do Desce Suiz, 134 descendo, vem Michel, pode voltar, vai ele, e o Moia, dentro de si, vai o que tá falando lá? Tira certa, toda a volta, Juninho Vitório, Celso Júnior vai descendo, Celso Vitora vai cunhando, a São Francisco e a cabacinha do Paraguai, Arriba Santos, torna 139, a turma, trabalhando, volta, rogatão, aí em Juninho Vitório, dentro de si, vai o que tá falando lá? Valeu, oi! Valeu, vai lá! E o Walter Cabea, trabalhando, vaquitando, vai, e o Walter Cabea, trabalhando, vai, e olha oi! Tá vendo, vai lá, vai lá? Alelui! E o Sambos vai descendo, trabalha para aquele, para a parte de mão, o Geofreni, Ana Cigano, César e Ren, 10 e 40, eu vou descendo, volta aqui, não, filho, que chega aqui, não, filho, que não é para o Vinicius, aí está aqui descendo, chama na caimota, vou te seguir para a Pérsia, vai embora. Vinicius, para vir, eu dou a volta, eu vou descendo, trabalha para aquele, vai, não, deixa passar, pega para a parte de mão, vai na primeira vez, descendo, trabalha para aquele, não, filho, que não é para o Vinicius, então, grupo de Jota, 60, gente, subindo a Câmara, vai para aquele, quanto lá, não, mas, Henry, Moçada, R Ra erf Terra, 157, volta aí, Vinicius, porraida, Rio, que não, filho, vai descendo, chamar à mão direito, mas, assim, vai embora. Aqui temos, já vem, disputa na categoria Madon e na categoria 10. Tua Copa, 10, trabalhado, vai no gol, tem que passar aí, corrido, vai lá. Vinicius, e o Gaat, vai descendo, trabalho para o Vinicius, o Vinicius, trabalhando, aqui, você acaba, fora, Ta- tuta para a Páxicaba, Vai que dá, vai que dá, vai que dá Vai que dá, vai que dá, vai que dá Vai que dá, vai que dá, vai que dá Vai que dá, vai que dá Vai que dá, vai que dá, vai que dá Vai que dá, vai que dá, vai que dá Vai que dá, vai que dá Vai que dá, vai que dá Vai que dá, vai que dá, vai que dá Vai que dá, vai que dá, vai que dá Vai que dá, vai que dá Vai que dá, vai que dá Vai que dá, vai que dá, vai que dá 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 Vai que dá Vai que dá, vai que dá Vai que dá Vai que dá, vai que dá Vai que dá, vai que dá Vai que dá, vai... Vai que dá, vai que dá Vai que dá, vai... Vai que dá, vai que dá, vai... Vai que dá, vai... Vai que dá, vai... Vai, vai... Vai que dá, vai... Vai que dá, vai... Vai que dá, vai... Vai... Vai que dá, vai... 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 Vai que dá, vai... Vai... Vai, vai... Vai, vai...